Como é que é pessoal eu sou Spartini muito bem vindos, hoje temos mais um jogo desta vez aqui da Blindflug, uma empresa que fez este R-Heart, o que é que é o R-Heart ou Air-Heart, é um jogo de aviões onde basicamente somos uns pescadores, mas no céu vamos andar, eu vou por aqui já iniciar vamos fazer aqui, eu vou por aqui ok, vamos fazer aqui a vida de uma pequena menina, o que é que está a falar agora e vamos andar aqui com um avião de um lado para o outro, vamos ter um avião onde podemos evoluir armas, defesas, vamos poder evoluir muita coisa e vamos andar basicamente no céu a tentar apanhar e evoluir aqui e a engranaria e evoluir aqui o nosso aviãozinho para combater os piratas do céu que é o já um pouco a imagem que está ali ao lado e há o risco aqui dos piratas, vamos pôr continuar é aquilo é o mesmo peixe, é literalmente peixe que a gente vai pescar no ar, está bem e aí nós vamos ter, os mundos aqui são sobrepostos, nós vamos começar cá em baixo o hangarzinho, temos aqui, nossa isto é um calor do caralho, temos aqui o nosso aviãozinho que ainda não dá para evoluir nada, vamos pôr já, lance-me, pátio da flor do sergério vamos ter vários níveis sobrepostos, teoricamente a lógica é chegar o máximo possível até a estratosfera a primeira vez que eu tento, eles me falaram por ser um pouco... ruff não posso voar até que eu sou aprovado, então acho que seguindo as regras por um pouco não vai durar ok, basicamente é isso, temos que seguir as regras e olha ali a polícia, ok bom dia sou o John, seu avaliador, hoje avaliaremos se você pode obter uma licença de pesca nos céus poderia por favor limpar os resíduos e coletar toda essa sucata antes de começarmos só vou comer o meu sanduíche ok, temos então que limpar aqui a sucatazinha porque o senhor polícia precisa disto tudo limpo então, está bom sim? obrigado garota, tudo bem, vamos começar primeiro, mostre que você consegue manusear o seu avião tente voar por todas as árvores douradas localizadas na área ok, evito bater nas rochas que ficam no caminho ok, árvores douradas ok, temos ali uma é o que, é só dar assim a volta? deve ser, não é? ah, temos ali uma setinha, ok oh não, uma setinha mas é para ir para ali oh estúpido vejo-me a bater tem que dar o que, a volta completa? aqui eu hahaha temos aqui mais uma ok, temos ali outra estrela uh, esta é difícil já conseguimos passar ali no meio? se calhar não, não é? hum, só temos um turbo, também não ok, vamos aqui, está aqui mais uma ok ok, temos mais aqui oh, parvo, pá isto está sempre armado e esperto ai, é só 80 estúpido, bem feito isto é dito, pá quero passar mesmo por cima das gajas eu já tinha feito isso agora, ui, 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 ui podemos bater nas rochas ah, muito bem muito bem falta o que? uma ah, perfeito perfeito vejamos se você consegue se virar em situações apertadas vou através dos arcos de pedra agora e aquele arco lá lá à frente, eu passo ali pá, pá sócio, espetáculo, pá é preciso o que? pé aqui, sem ver ah, ah isso melhor, bom trabalho, já passamos a primeira parte do exame agora vamos testar as suas habilidades de pesca eu vou libertar alguns peixes para você pegue 3 deles para passar ao teste ok pichinho, 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 pichinho hum, olha o gajo rápido ah, cabrão ui, parecem cabarões venha quer dizer, parecem não toma ótimo, isso finaliza o exame antigo vamos passar para a próxima como você sabe, temos tido muitos problemas com os piratas ultimamente está acabando de falar há pouco e se a polícia estiver muito ocupada para atender o seu chamado queremos que você seja capaz de se defender ah, espera bem que sim né o seu avião foi atualizado com uma montagem com uma arma padrão ah, padrão granara granara x31 tente mirar com ela e disparar aqueles alvos quais alvos? uh, ok, então assim, assado haha não é isso é só isto? boa, é suficiente bom mas o inimigo que gosta de ele não será um alvo tão fácil para você atirar estou libertando os drones agora para que você possa experimentar um alvo móvel ui ah, não é isto é isto onde é que estão os drones? ui, está para ali para aquele lado oh drone toma toma só falta um falta um, não é? oh estupido ui, está lá em baixo ui 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 nada mal mas encorajamos os pescadores a usarem os portais de cooperação de vovação para apagar os peixes em diferentes camadas do céu evitando assim a pesca excessiva bem devemos ir agora ou não? é para assaltar outro tutorial se calhar salto né oh man bom trabalho os negócios prontos não se esqueça que você terá que usar um aropão um aropão para levar para casa as grandes e valiosas capturas de pesca vejamos como é que as suas habilidades com aropão retiro os escudos daquela torre qual torre? está quieto pá ui, é isto? não como é que eu uso o aropão? oh, está quieto pá ai, é LT o que é que é o LT? é esta ai, cá em baixo pá está sossegado sempre para empurrar-me chato de um raio LT mirare como é que eu tiro o aropão? oh man não faço ideia como é que fiz aquilo, mas deu oh man o que é que eu não posso ficar a carregar é isso? ah está parabéns acho que se vai sair bem vai sair muito bem vamos voltar para casa em Granara para que possa oficialmente emitir a sua licença de pesca no Shells muito bem é para baixo é só assim é fácil não evita obstáculos ui não, não há obstáculos ok continuar já temos alguma coisa para ele ir não, não comprámos nada como é que vimos este não 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 tem nada bate da flor de cerejeira ok então agora devemos ir lá para cima devemos ter cuidado é com os piratas hoje ui ui estou aqui a lutar O que é isto a fazer? Ah, peraí, eu tenho que ir para ali, não? O que é que eu tenho que fazer? Não sei, não sei, eu tenho que fazer ali. Olha aqui, se deu uma coisa. Ok, aqui não há nada. Ai, bichinhos tantos, 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 tantos. Apenha-me estes camarões todos. Ui, graças. O que é? Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Ei, como é que é? Sabes pediria fugir de mim, não é? Só que posso destruir aquele gajo, possivelmente? Não, não, não deve ter power. Vem cá lá, vem cá lá. Tu deus maluco, ou o que? Ui! Ai, 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 é que eu me tentei com um gajo que não devia. Ah, canei-te. O que és tu? O que é isto? A polícia, ai, a polícia vai atrás dele. Não venha atrás de mim, não, não, não. Eu vou-me já embora. Olha, o gajo já foi. Bem feito. Bem feito, estúpido. Ok, nível 2 do céu. Aqui tinha poucos bichinhos, pai. Isto acredito que à medida que a gente vai subindo vai ficando mais difícil, não é? Deve haver mais. Olha, o gajo, está quieto. Não fujas. Olha mesmo, estou logo a disparar. Ui. Oh, senhor polícia, está ali um gajo atrás a disparar para toda a gente. Não, não está a fazer nada. O que é que temos aqui? Pichinhos? Ui, ui, ui. Peguei tantos. Toma. Toma. Ok, ganhei quatro. Não sei o que, mas foi quatro. Aqui uma coisa. Boa. O que é isto? Oi, ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Tento não cair. Tento não cair, como é que eu faço isso? Será que o 7 morremos? Mas o que é aquela merda que me apanhou? Não sei. Eu quero alguma coisa para reparar, não. Já temos dinheiro, não temos nada para comprar. Espera aí, bancada. O que é que a bancada faz? Podemos melhorar, ensinar isto e isto. Criar. Quer usar alguma coisa com isso? Não. Não tenho invenções, não tenho nada ainda, pá. Vamos lá ver se podemos comprar alguma coisa. 211. Hum, não é não. E o que era essas? 5600? 6600? O que é que é que está aí? Ok, não podemos nada. Temos que ir lá para cima, não é? Continuar, hangar. E lança-me. Isso, lança-me. Lança-me lá para cima. A população estimada de peixes. Aqui, está mais ou menos. Olha, tínhamos ali... O que é isto? Ah, tínhamos ali uma cada deles. Onde? 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 Aqui os peixinhos. Olha, que... Onde é que eu tenho que ter cuidado? Olha-me este. Uma velocidade do caraças. Oi, peixinho. Tu és grande. Estes bons. Ui, ui. Isso aqui já tem que ir mais para cima, não é? Isto é por quê? O que é que és tu? Você é algum protetor, é isso? Deve ser. O GP será da polícia? Olha lá. Hum, estranho. Bem, veis para cima que aqui tem poucos peixinhos. Ah, que bom é esse. Sim, está bem. Olha aqui já uma carrada deles. Oh, tem dos peixinhos. Mas claro, tem dos peixinhos. Também tem mais malfeitores aqui. Ainda a cabo de gente. Penha-se todos, penha-se todos. Oh, dá-lhe mais, dá-lhe mais. Oh, boa, 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 boa. Oh, boa, boa, boa. Tu, tu és amigo? Ui. Não venhas contra mim, que é seu amigo. Fez estas merda que está pecado. Oh, 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 oh. Precisa disparar. Anda cá, cabrão. Anda cá, anda cá. Toma. Ah, pois é. Sou o quê? Hã? Sou o rei dos ares. Põe-lhe ao outro. Ah, tenho uma arma nova. Não acerto no gás, mas tenho uma arma nova. Agá, agá. Enganei-te. Não me enganei nada e tu fostes esperto, não é? Fechiste para o outro lado. Mas é. Toma. Aparece na minha frente. Pá, estes peixinhos são todos meus. Ui, o que é isto? Ui. Já atraviesse-me morrer com esta porcaria daquela caixa. É melhor não ir lá. Ah, temos mais peixinhos. Estamos a ficar sem peixinhos aqui, pá. Como é que é? Ui, deu ali qualquer coisa. Isto. Não sei. Não é que isso é bom. Vamos ver. O que é que eu faço àquela caixa? Ui, ui, ui. Então, então. Então. Isso é assim. Isso é assim. Dispara-se sem avisarem. Olha cá que eu já te lixo. Olha cá, não fujas. Não foge, meu bebê. Pois é. Ui, não fui eu, não fui eu. Ui, caralho. A polícia. Ai, ai. Ai, ai. Peço desculpa. Peço desculpa. Peço desculpa. Oh, senhor, senhor, polícia. Senhor, polícia. Onde é que é a saída desta merda? Ai, 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 ai. Antes caia, antes caia. Isso, isso, isso. Agora tenho aqui que mexer das coisas, não é? Ui, estamos bem, estamos bem. Estamos aí bem, estamos aí bem. Ui. Ufa, que pouco. Temos morrendo, pá. Temos morrendo. Temos guita. Ai, tanto dinheirinho. Será que podemos pouparmos ou... Ou gichos temos já guita? Se calhar poupávamos e comprávamos uma coisita melhor, não é? Por que é que temos mais para o lado? Ai, aviões. Podemos comprar. Ai, tanta merda, pá. Que espetáculo. Quer dizer que vamos ter mais aviões, não é? Ou vamos melhorar o nosso? Se calhar só vamos melhorar o nosso. Ou não? Estes são novos aviões. Não tem nada a ver com o nosso. E não. Ok, vamos ter que ficar para outra altura. Bem, pessoal, isto é o jogo. Eu espero que gostem. O jogo já está muito giro. Ainda não me percebi muito bem a temática. Sabemos que temos que andar pelo céu, de certa forma, a apanhar peixinhos, não é? E a apanhar um pouco o lixo que há nos certos níveis. À medida que vamos fazendo isso, vamos ganhando aqui mais dinheiro. Temos de ter cuidado com a polícia. Já já percebemos disso. Portanto, não podemos estar sempre a lutar com os piratas do ar. E pronto, essencialmente é isso. É tentar nos chafar. Tentar apanhar a tal baleia que ela fala. Que é o que esteja quase no último nível. Que esteja no último nível, não é? Ainda não percebi muito bem o que é que aconteceu ao pai. O pai, teoricamente, deixou-a neste mundo, ou no cimo da terra, para estar salvaguardada dos maus da terra. E depois disse-lhe adeus, já está a marivona e nunca mais apareceu. O que é que terá acontecido? Não sei. Talvez ainda faça mais uns vídeos aqui deste jogo para perceber mais sobre o jogo, não é? E perceber aqui um pouco da história. Porque é que aqui a nossa amiga está sozinha nestes mundos, digamos assim. Bem, espero que tenham gostado. Eu vou ficar por aqui. E, por conta a vocês, vejo-vos no próximo vídeo. Tchau!